Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play, eu sou o Tamás de Morelli, bora continuar nossa saga de Zelda Ocarina of Time, ela que já está perto do fim. Acabamos de pegar nossa luva de prata aqui no episódio anterior, aqui no Spirit Temple, só temos coisa para fazer agora como adulto. Eu vou fazer o seguinte, tá? Agora que temos a luva de plata, a luva de plata, la luva de plata, estamos hablando agora de espanhol. Pronto, vamos lá, agora que eu tenho a luva de prata, eu vou fazer o seguinte, a gente vai virar adulto, eu vou pegar e vou lá pegar a flecha de gelo, tá certo? Vamos lá pegar a flecha de gelo, deixa eu lembrar aqui como é que é a música, tá bom. Pronto. Vamos lá voltar para a catedral, virar adulto e virando adulto, iremos pegar nossa querida flecha de gelo, que agora nós podemos pegar ela. E aí rentaremos no Spirit Temple com a flecha de gelo, para que? Não sei, porque eu nunca uso, é só para dizer que tem. Deixa eu dar um conferir, inclusive, quais itens que faltam, ó, falta a flecha de gelo, falta mais uma flecha que eu não vou dar spoiler, falta mais um item aqui, mais um item e mais um pote. Falta pouco, falta mais um pote. Falta a bigora, um sword, falta uma bigora, um sword e um escudo novo também. Depois a gente tem que fazer a side quest da bigora, um sword, a gente vai fazer a side quest da bigora, um sword. Mas bora primeiro voltar a ser adulto, né, 17 anos. Mas enfim, vocês escutaram a coruja no episódio anterior. Link, agora você está maduro e igual um adulto. Vamos que minha roupa favorita é azul. Eu só vou andando com a roupa azul mesmo. Agora a gente vai... Pô... A gente vai voltar para Gerudo. Cara, mó vacilo, porque não tem música para voltar para Gerudo. A gente vai ter que fazer o caminho tradicional mesmo. A gente vai ter que fazer o caminho... Tradicional. Chamar na hipona. E indo. Estou pensando aqui. É isso, porque se tocar a música de Gerudo, a gente vai lá para o deserto e para voltar ao deserto... Ou será que é mais perto? Olha só a luva, como é que está na mão dele agora. Cara, irada, né? Irada. Antes de pegar a flecha de gelo... Eu vou pegar um negócio aqui. Não, não vou aqui não. Vou aqui. Cara, estou perdido. É porque eu vou deixar isso para o final. Eu vou deixar isso para o final. Ali a gente agora com essa luva a gente consegue dobrar os nossos corações. Seria útil. Seria muito útil. Mas eu vou deixar para a gente dobrar os nossos corações. Depois. Na hora certa. Para vocês verem o... Como é que é ali. Como é que ficou tudo. Ali no castelo. Bora chamar a hipona. E bora para o deserto. Vamos lá. Vem a hipona querida. Vem, cadê você? Tudo bem que saudade de você. Fazia tempo que a gente não... Não cavalgava por aí. Depois eu tinha que pegar... O último pote também. Antes de ir para o último... Para o Gairondorf. A gente vai pegar o quarto pote. Vai pegar a Bigoron Sword. É isso. A gente vai pegar o quarto pote. O que mais? Comenta aí. Deixa aí nos comentários o que mais que vocês querem. Qual outra site quest vocês querem que eu faça. Eu vou fazer a do pote. O pote tem que pegar as bruxinhas que estão por aqui. Os fantasmas. É só pegar ele e vender lá para o moço lá no castelo. Depois a gente pega a Bigoron Sword. Depois da Bigoron Sword. Só se a gente for fazer aí sem Gold Scutula. Mas aí é muita coisa. Aí eu... Aí é muita coisa. Não lembro se tem mais alguma coisa interessante que a gente possa fazer aqui de site quest não. Vambora lá para o Coisa de Gelo. Tá, esse caminho aqui vocês já conhecem. Vou dar um corte lá para a entrada mesmo. Caraca, uma coisa interessante. Não lembrava que eles consertavam a ponte. Olha só, como eu salvei os carpinteiros. Eles salvaram a ponte. Beleza, salvaram a ponte a gente segue lá para o... Agora para a entrada lá do gelo. Pronto. Chega mais. Vamos lá que eu quero tentar agora. Agora eu pego a nossa querida flecha de gelo. Faltam só duas chaves. Faltam duas chaves. Eu preciso ir para a esquerda. Preciso ir para a esquerda. Vambora. Aí a gente segue o caminho lá que agora a gente tem a luva para puxar. Os inimigos não aparecem mais. Só gasto os 10 rupees mesmo. Nenhum problema. Aqui a gente... Errei. Puxo aqui. Puxo aqui. Puxo aqui de novo por causa do fogo. Passamos. Aí aqui ó. Tá bom. Sem o item necessário, eu estava falando desse item aqui ó. Sem o item necessário, precisa das mãos de prata. Tá aqui ó. Agora nós temos o item certo para empurrar isso aqui e seguir. Caiu. Tem que apertar alguma coisa aqui. Vambora. Aqui por cima. Apertei. Ali tem uma entrada também, tá? Ali tem uma entrada também. Depois a gente segue essa entrada. Mas bora para cá. Só faltam duas chaves. E a gente já pega o nosso... Ai caraca. Nós já pegamos a nossa flecha de gelo. Ah, vou perder meu escudo. Não. Perdi minha túnica. É minha túnica favorita. Vacilão. Me dá aqui a túnica. Me dá a túnica e meu escudo. Ó. Escudo. Minha túnica. Minha túnica favorita, pô. Tá difícil, hein. Pô, não tô conseguindo matar esse bicho. Não sei por que. O que que tá acontecendo? Pô. Finalmente. Mateus 3. Tem um baúzinho ali. E tem um baúzinho aqui em cima. Ih, tem... Três baú aqui. Deve ser dinheiro, dinheiro, flecha e... Fui trollado. Cara, fui trollado. Muito bom. Gostei desse baú. Imagina se a gente estivesse com pouca vida ali e morresse. Como é que seria... Como é que seria decepcionante? Mas fui trollado. Vambora. Uma chave. Cara, não tem... Chave aqui. Não tem chave. Tô com zero chaves ainda. Eita. Peraí. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Pô, como é que não ia ter chave aqui, pô? Achei estranho. Achei estranho não ter chave aqui. Agora só falta uma chave, hein. Pra gente conseguir nossa flecha de gelo. Bora. Seguindo o caminho por aqui. Parar. Estamos naquela parte que fizemos por cima. Já desbloqueamos a porta. Aqui é coisa do espantalho, acredito. Mas eu não sei a música do espantalho. Estamos por cima. Pronto. Ali depois tem outro caminho pra chegar por ali, ó. Que eu não sei chegar naquele caminho. Mas já temos as duas chaves suficientes pra gente... Já temos as duas chaves suficientes. Vamos só voltar lá pro início. E a gente consegue... A gente consegue pegar nossa flecha de gelo. Finalmente. Bora. Aqui, pra gente não ser acertado pelo fogo. Aí desceu. Segue. Só voltar lá pro início. Só voltar pro início. Seguir pelo meio. É aqui, ó. Sai daí, ô pinball. Pronto. Segue pelo meio. E a gente tem as duas... Só não podemos usar errado. Se a gente usar a chave errada... Aí já era. Se, por exemplo, usou aqui pra direita, ó. Não sei nem o que que acontece se a gente usar pra direita ali. Melhor não arriscar. Vamos no certo. Vamos no certo. Depois a gente procura os outros... Se não me engano... Olha uma coisa interessante. Aqui em cima deve ter alguma... Alguma chave. Por quê? Vocês viram que tinha um negócio pra cima? Tinha como subir? Enfim. Vamos pegar a flecha de gelo? Depois eu tento descobrir esse caminho aí. Se existe algum caminho por aqui. Às vezes tem. Vocês entenderam o que eu falei? Show de bola. Tá lá, ó. Tá lá. Só que eu vou ficar rolando aqui em vez de pegar. Vambora. Tá lá. A flecha de gelo. Agora nós temos a flecha de gelo. Eu não uso pra nada. É sério. Eu não uso pra nenhum inimigo. Não uso pra nada. Mas temos. Tá no nosso inventário. Vou tentar usar. Vou tentar usar. Esse é o prêmio. Tá lá. Pegamos a flecha de gelo. Podemos sair daqui agora felizes. Podemos meter o pé daqui. E seguir o Spirit Temple. Deixa eu ver mais o que mais que a gente vai fazer. Vai seguir o Spirit Temple. Vai deixar a Bigoron... Pro final. Vai deixar o Bigoron pra antes de ir pro Hyrule Castle. Bora. Seguindo o caminho tradicional. Tem mais chave pra pegar por aí. Mas depois a gente descobre. Não é caminho principal. Tá bom. A gente vai seguir agora lá pro... A gente pode tocar a música. E lá pro deserto. Vamos ver como é que é a música. Vou deixar a Ipona aí. Vocês cuidam bem da Ipona, hein? Olha lá. Só faltam um escudo. E a Bigoron Sword. Pra cá. Aqui faltou um medalhão. Já temos todas as músicas. Faltam três golds cutulas pra gente pegar o penúltimo prêmio. O penúltimo prêmio é com 50 e o último é com 100. Faltam um coração que a gente vai pegar agora também. Cima, cima. Cima, cima. Tá. Vamos voltar pra lá. A gente pega o coração. A gente fica com 13 corações. E fica preparado pra enfrentar o Espírito de Temple. E ir atrás daquelas duas bruxas que pegaram o Naboro. Pô, na boa. Não, é Naboro. Sacada. Nossa, toquei errada. Meu Deus. Ai, sabia que eu tava tocando. Meu Deus do céu. É essa que não é a última. É... Tan, 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 tan. Ok. Não. Foi. Seria o maior desafio da minha infância. Não era aprender a matéria da prova. Era aprender as músicas de Zelda Ocarina of Time. Acho absurdo. Porque eu aprendo com uma facilidade as músicas de Ocarina of Time. Mas chegava na prova e não decorava a matéria. Que coisa, né? Que coisa. Mentira. Eu decorava sim. Era um bom aluno. Mas eu decorava com mais facilidade as músicas de Zelda Ocarina of Time. Com certeza. Com certeza. Vou pegar o coração aqui pra gente ir pra 13 corações. Sai, bicho. Se a gente usar um long shot lá pra onde a gente... Pra onde a gente nos leva. Ah, ali tem uma gold scutula. Caraca, ainda tem uma gold scutula pra gente ainda. Aqui não vai subir, não? Pegamos. Três corações. Sai. Acabei de pegar um coração. Sai, bicho. Agora eu vou pegar aquela gold scutula lá. Vou pegar aquela gold scutula. Porque aí só vão faltar duas, cara. Só vão faltar duas. Não é essa. É o próximo monte de areia. Próximo monte de areia. E a gente desce aqui. Pegou. Faltam duas gold scutula só. Interessante seria se a gente pudesse usar um long shot. Caraca, os bichos são mais rápidos que eu. Esse bicho aí tem muito e maiores match. Vocês vão ver. Show. Já estamos aqui dentro agora do Spirit Temple. Como adultos. A gente pode seguir o caminho da direita agora. Alguém vai conversar com a gente? Não. A gente pode seguir o caminho aqui pra direita. Certo? Galera, muito obrigado por vocês terem conferido o vídeo até aqui. No próximo episódio a gente segue aqui o castelo, o Spirit Temple. Agora nós já temos a luva pra seguir o caminho da direita. E conseguimos pegar a nossa flecha de gelo. Eu vou tentar usar em algum inimigo essa flecha de gelo. Esse é o objetivo. Eu vou deixar os cards aqui de alguns vídeos do canal. Se o próximo vídeo da saga já estiver disponível. Você já vai conseguir clicar e assistir. Se não, clica e assiste um outro vídeo aqui do canal. Tá certo? Beijo pra vocês. Muito obrigado pela presença. E até o próximo vídeo. Valeu! Parampam, parampam, parampam.